Essa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cifléia. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. E hoje nós vamos falar de boas notícias. Pra você que nos acompanha pela TV A Cifléia, nos ouve também todo dia às 10 da noite pela FM A Cifléia 96,7. Eu sempre digo aqui no Questão de Ordem que eu gosto de fazer programas quando eu dou boas notícias. Eu sou um jornalista que gosta muito de dar boas notícias. Eventualmente as notícias não são tão boas porque nós jornalistas somos escravos da pauta do momento. Mas sempre que possível eu gosto de fazer programas com boas notícias, como o de hoje. O IDAS, que é o Instituto de Desenvolvimento Agrário aqui do Estado, ele já entregou nos últimos 10 anos, desde 2007, mais de 70 mil títulos de propriedade rural, beneficiando algo em torno de 80 mil e 500 famílias em 140 dos 182 municípios do Estado do Ceará. É o programa de cadastro georreferenciado de imóveis rurais e também de regularização fundiária. Nos últimos três anos, 2015, 2016, 2017, até março agora deste ano, nós que concluímos abril e entramos em maio, até março deste ano, foram entregues aproximadamente 20 mil títulos de posse definitiva da terra, beneficiando mais de 23 mil famílias. De janeiro a março deste ano, o IDAS entregou 4.009 títulos de propriedade rural. Esse é um dos assuntos que eu vou tratar no programa de hoje. Eu estou recebendo o superintendente do IDAS, que é o Instituto do Desenvolvimento Agrário, ele está aqui comigo, é meu convidado aqui do Questão de Ordem, Cirilo Pimenta. É com ele o programa Questão de Ordem. O Cirilo Pimenta, deputado Cirilo, foi deputado estadual aqui na Assembleia, por três mandatos, é natural de Kixeramubim, grande terra, conterrâneo, portanto, do Fausto Nilo, nosso grande poeta. De Antônio Conselheiro. De Antônio Conselheiro. É filho de Kixeramubim, iniciou as atividades públicas como vereador da sua cidade natal em 1988, quando ele foi eleito vereador de Kixeramubim. Depois, 90, dois anos depois, foi candidato a deputado estadual e eleito, garantido, cadeira aqui na Assembleia, para representar o sertão central do Estado. Depois, ele foi reeleito, não é, mais uma vez, mais duas vezes, e candidato a prefeito de Kixeramubim, eleito com esmagadora maioria em 1996. Foi reeleito prefeito de Kixeramubim em 2000 e voltou à deputância estadual e depois, em 2012, mais uma vez, retornou pelos braços do povo de Kixeramubim à Prefeitura Municipal de Kixeramubim, onde implantou projetos audaciosos, que eu vou até aproveitar a presença do prefeito Cirilo aqui para a gente conversar um pouco, mostrando que é possível, com criatividade, com boas ideias, você alterar o panorama sofrido do interior do Estado do Ceará, principalmente no Estado encravado no semiárido e que tem problemas, realmente, de pluviosidade. Estou recebendo com prazer, aqui no Questão de Ordem, cumprimentando a você que nos ouve pela FM Assembleia 96,7, o superintendente do IDASI, Instituto do Desenvolvimento Agrário, Cirilo Pimenta. Eu vou chamar de prefeito ou de deputado? Eu chamo de Cirilo Pimenta. Prefeito, boa noite, prazer em recebê-lo, Cirilo. Boa noite, prazer, Renato. Que bom ver, que bom revê-lo. Voltar a casa e poder revê-lo, fazendo uma explanação maionista, um grande jornalista, um grande cearense. Obrigado, obrigado. Ô, Cirilo, eu fiz esse histórico aqui para mostrar o seu compromisso com o sertão, né? Você é um homem do sertão, filho do sertão, de uma grande cidade, um sertão, um sertão bonita, cidade de Xambuí, que eu conheço bem. Conterrâneo do Antônio Conselheiro, como você bem lembrou, conterrâneo do Fausto Nilo e de tantas outras personalidades que o Xambuí deu para o Brasil e para o mundo. E sempre teve esses compromissos com a terra, né? E agora você está tendo essa oportunidade no IDASI. Fala um pouco lá do IDASI e desses títulos, né? Porque isso é muito importante, né? O título da propriedade, quer dizer, o agricultor é dono da terra. Isso faz uma diferença de nada, né, Cirilo? É verdade, e eu estou me realizando mais ainda, porque sempre tive, assim, um carinho, uma atenção, um reconhecimento muito grande da importância da agricultura familiar no Brasil e principalmente no Nordeste Brasileiro, aqui no Ceará, que a agricultura familiar do Ceará é responsável por 90% daquilo que vai na mesa de todos os consumidores cearese. E todos nós. Porque nós não temos grandes ações na área da agricultura aqui no Ceará. O Ceará é, na verdade, hoje um estado que é formado, na sua grande maioria, por pequenas propriedades. Para você ter uma ideia, nós estamos fazendo o trabalho no IDASI para fazer a titulação de 250 mil propriedades, né, pequenas propriedades da agricultura familiar no Ceará. E isso tem uma importância muito grande, porque é um programa social de uma abrangência extraordinária, porque ela atende, assim, uma grande parte da população cearense que mora no interior, que tem sua pequena propriedade, que nunca pôde regularizar pelo valor que realmente cobram para fazer uma regularização particular, tanto os cartórios, como advogados, como topógrafos. E o estado se propõe a estar fazendo esse trabalho e é um trabalho de combate à pobreza também, porque ele dá, assim, uma condição de evolução, de melhoria de condição de vida, depois que você recebe esse título, até para usar, fazer novos contratos, buscar novas tecnologias, fazer financiamentos, que possam dar oportunidade de implantar novas alternativas do uso da terra. Então, isso tem sido, assim, uma evolução e o pequeno proprietário tem sabido aproveitar essa oportunidade que o governo do estado tem possibilitado ao longo dos 30 anos do IDASI. Isso se acentuando mais no governo CIG. O IDASI é de quando? É de 30 anos atrás. 2007. Então, o governador Cid Gomes e o governador Camilo, principalmente agora, nesses últimos anos, a gente tem tido um apoio maior ainda do governador Camilo, para que a gente possa apressar cada vez mais o processo de regularização fundiária no Ceará. Ele é tão importante porque não visa só dar o título em si, ele traz tranquilidade ao proprietário, porque antigamente era comum o grande proprietário tomar a terra do pequeno proprietário, porque ele não tinha um documento que lhe garantisse o poder de propriedade. E isso dá essa tranquilidade, dá a possibilidade de fazer investimento, traz a segurança para gerações futuras, possibilita a juventude até de fazer as suas investidas também nessa área, porque é importante que o jovem agricultor também possa ser incentivado com o aprendizado de novas tecnologias para aumentar a produtividade, aumentar a renda e, consequentemente, melhorar a condição de vida. E isso é realmente fabuloso. O Ceará é exemplo para o mundo. Nós estamos convidados, inclusive, para ir agora à ONU participar lá nos Estados Unidos e uma apresentação do processo de regularização fundiária feito aqui no Ceará. No Brasil, ele é o mais avançado e é um dos reconhecidos no mundo. Santa Catarina aqui também é uma situação diferenciada, porque lá eles, desde sempre, já tinham uma situação mais organizada. Mas fora isso, o Ceará é que avançou. O Ceará é que avançou e tem sido um exemplo. É que nós estamos sendo, por muitas vezes, visitados por outros governadores e representantes de governo de outros estados e somos convidados, muitas vezes, para participar e fazer apresentações fora do Ceará sobre o que está se fazendo aqui no Ceará. Bom, estou aqui com o Cirilo Pimenta, que é superintendente do Instituto de Desenvolvimento Agrário IDACI, que é o órgão do governo do Estado. O Cirilo, que já foi prefeito, que cheia a Mumbu, em três oportunidades, e deputado estadual aqui na Assembleia também, em três mandatos. Portanto, há 12 anos de mandato aqui, como deputado estadual na Assembleia Legislativa. Cirilo, deputado, me diga uma coisa. Como é que é feito esse título? Porque o nosso ouvinte, o nosso telespectador, está imaginando o seguinte. Legal isso, dar o título da propriedade, propicia a segurança jurídica, a família. Quer dizer, você pode tomar um empréstimo a bancos oficiais, a juros, enfim. Como é que é feito isso? Quer dizer, o IDACI vai lá, o proprietário que vai ao IDACI, como é que é feito isso? Bom, primeiro nós temos uma equipe de profissionais dedicados ao extremo. O IDACI tem 30 anos de existência, a grande parte dos seus funcionários já tem uma certa idade que presta serviço, uma certa quantidade de anos que presta serviço ao cearense nessa área. São reconhecidos pela forma gostosa com que eles trabalham e se dedicam. E, além deles, o Estado também faz licitações e contrata empresas para que elas possam fazer todo esse levantamento hoje, que antigamente era feito por topógrafo. Hoje, tudo é feito por GPS, por satélite. É uma mudança incrível. É uma mudança, é um avanço incrível. Você pega um mapa do município daquele e você, numa tela, vê todos os proprietários que tem no Xeramobim, que é um município muito grande, com seus limitantes, o tamanho da sua área e etc. Então, o IDACI faz uma licitação, contrata essas empresas e o IDACI, os funcionários de IDACI supervisionam para ver se realmente está sendo configurado tudo aquilo que é realmente verdadeiro quando eles nos apresentam os resultados. Então, a empresa se instala no município, procura a Secretaria de Agricultura do município, vai no rádio, começa por distritos a fazer, faz reuniões, convida os proprietários para que eles possam participar e depois faz essa visita de campo e delimita cada propriedade, pega as informações de quem é o extremante do lado sul, do lado norte, do nascente, do puente, para que eles possam depois fazer uma planta que configure a realidade, tanto da quantidade de hectares, que é cada propriedade, como também os seus limitantes. Mas, primeiro, inicialmente, para iniciar esse processo, o proprietário tem que fazer uma requisição social? Não, o IDACI vai no município, faz a divulgação no rádio, faz as reuniões nos distritos, convida para eles participarem e depois as empresas caem em campo fazendo todas essas medições e apresentando depois uma planta que é mostrada ao proprietário, do tamanho da propriedade, ver se ele contesta alguma coisa, se não, os vizinhos assinam e nós temos um documento que depois leva para o cartório e resista no cartório. Inclusive, tem uma lei que foi aprovada agora, já quando eu estava, estou no IDACI, pelo deputado João Jair, que quantifica até o valor que cada propriedade vai pagar no cartório, porque cada município tinha uma tabela diferente. Então, foi aprovada há três, quatro meses atrás. Uniformizou. Uniformizou por 300 reais, que é uma quantidade de UFIC hoje, no valor de hoje do real, dá 300 reais, que é no Estado todo, para que ele possa registrar em cartório e ficar com a sua escritura definitiva, que passará de gerações nas gerações. Fica como herança possível. Como herança e pode ser piorada no banco, pode ser dado como garantia de qualquer outra transação comercial que ele possa fazer, mas principalmente para que ele possa utilizar a terra com mais responsabilidade também, porque dá responsabilidade também àquele que recebe a escritura, para que ele possa fazer um melhor uso, para que ele possa inovar, para que ele possa procurar em matéria, para que ele possa procurar técnico, fazer investimento. Hoje, nós já temos uma grande gama de atividades outras, que não é só mais atividade de sequeiro que o Ceará tradicionalmente exercitava, que era a questão do algodão, do milho e do feijão, quando chovia. Hoje, você chega, por exemplo, na cidade como Charambim, tem o projeto Pingo d'Água, que planta lá o mamão, que planta o tomate, que planta o alface, que planta o machiche, e tem áreas que já criam peixe, que plantam o mamão, e a gente vai integrando, aproveitando a água dos poços também. Hoje, uma grande parte da agricultura familiar, ela é utilizada com a água dos poços subterrâneos também, de água subterrâneos, e que tem movimentado a economia. Nós temos hoje, o Ceará também tem uma grande bacia leiteira, que no Ceará, a grande maioria dos produtores são pequenos produtores. Aqui, você conta, talvez, dez grandes produtores de leite no Ceará. E o Ceará produz mais de um milhão de litros de leite por dia. O Charambim produz 150 mil litros de leite por dia. Cada 50 litros é um emprego. Então, a economia do município de Charambim, que produz 150 mil litros de leite, você tem 3 mil pessoas trabalhando com atividade da água pecuária. Aí, você tem que utilizar... E são pequenos proprietários, que têm dez vacas, quinze vacas, que hoje, em média, você não tem uma vaca, ela tem que produzir mais de dez litros de leite para que ela possa se você dá condições de lucratividade ao pecuarista, ao pequeno produtor de leite. E essas estruturas, elas estão sendo montadas através de ações de outras secretarias, com a Secretaria de Recursos Íticos, com a participação dos municípios, a Secretaria de Agricultura do município, para que a gente possa ir fomentando, estruturando as pequenas propriedades para toda essa gama de atividades que são utilizadas hoje no Ceará para a gente sobreviver. O camarão, né, também tem áreas aqui do Ceará, como a região da Aracatira, essa região de praia, que utiliza muito. A questão do coco, o litoral do Ceará. Hoje, a grande produção de coco vem dos pequenos proprietários também, na questão também da área de ligação. Agora, Cirilo, por que nós não temos a cultura do cooperativismo, né? Porque é um problema aqui, né? Cada um quer fazer por si. Cada um quer fazer. Isso é um trauma que a gente tem, inclusive, com relação à questão do cooperativismo. Porque a gente vê isso muito bem no Paraná, nos Estados do Sul, os pequenos proprietários se fortalecem. Infelizmente, aqui no Ceará e no Nordeste, as cooperativas, elas não tiveram sucesso porque quase sempre o gerente viraram dono e deixam de ser uma cooperativa para ser um negócio particular. É o que comumente a gente vê se repetir porque nós não temos a tradição da reunião, da discussão, da participação. Você monta uma estrutura de uma associação em Xeramobim ou em qualquer outro município, para você ter uma maioria, para tomar uma decisão em uma reunião, é coisa difícil. Pode ter certeza disso. É uma... Que pena, né? Porque o cooperativismo é sucesso no mundo todo. No mundo todo. Até porque você consegue diminuir custo de produção, o processo de comercialização se torna o maior poder de barganha, porque você deixa de vender um produto para vender dez vezes mais, quinze vezes, mil vezes mais aquele produto e numa quantidade maior, algalgando um preço melhor. Eu vi uma reportagem, um programa de televisão, que um repórter viajou por regiões da Europa, lá da Holanda, no interior da Holanda ali, enfim. Aí que tem uma pequena produção de queijo, etc. Aí junta dez proprietários e aí aumenta. E aí eles... Bota uma marca. Pronto. Bota uma marca só. E abastecendo lá e Amsterdã, e ganhando dinheiro e virando um grande negócio. Quer dizer, eles se juntaram. Isso existe na Europa. A Europa é até mais antiga que no Brasil. E aqui só deu certo onde teve a colonização europeia. Europeia. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Nós, nordestinos, não temos essa cultura, é lamentável. O que é que custaria ter a marca do queijo, do jaguari, porque já é uma tradição... Uma marca valorizada, simples de uma qualidade. Simples de uma qualidade, supervisionada, para que aquela qualidade possa permanecer cada vez. Nós não temos uma marca. Não temos uma marca. No Ceará não tem uma marca sequer tocado por uma cooperativa ou por uma junção de pequenos produtores. Infelizmente, é uma situação que a gente vê e que tem pena de não poder acontecer, porque nós não temos essa tradição... Porque a gente vê marcas... Da redução, da discussão, da reunião, do debate. Marcas caríssimas que chegam aqui, de produtos tipo queijos caríssimos que vêm da Europa. A gente pensa que é um grande conglomerado econômico. São pequenos produtores que viraram uma cooperativa e que criaram essa marca e que dominam o mercado do mundo todo. Um negócio. Eu até agora estou tentando trazer, porque na época que eu fui prefeito, eu trouxe alguns franceses para trabalhar essa questão da água, lá em Xaramubim, que foi o projeto Pingo d'Água. E hoje nós temos lá aproximadamente uns 500, 600 poços que ficaram funcionando. Que foi uma grande ideia sua no tempo da sua prefeitura. É, prefeitura. É tanto que todo esse processo de seca agora, o Xaramubim sofreu muito menos, porque a gente conseguiu deixar a água encarnada em quase todas as comunidades da área rural, pelos processos do Pingo d'Água e de poços também profundos que o governo ajudou muito a implantar também nesse período. Nós estamos tentando trazer agora alguns franceses, até estou em discussão com o Centec e com o Sebrae, professores da universidade francesa, para trabalhar a questão do queijo aqui. A gente poder ter outras variedades de queijo que não seja o queijo de quale. A gente entra hoje no supermercado, um terço do que está exposto lá vem de laticínios. E a grande maioria são queijos de variedades e de sabores diferentes, de marcas diferentes. Quase todos eles importados. De Minas, é. De Minas ou de outros países até. Para ver se já... E o será com a bacia leiteira dessa? Com a bacia leiteira dessa é preciso que a gente possa, inclusive, ter nas pequenas propriedades alternativas que agregue mais valor. Que não seja só o queijo de quale, que você possa produzir um requeijão, que você possa produzir outros tipos de queijo, gorgonzola e outros tipos de queijo que o paladar e o custo também de produção possa ser menor e possa agregar mais valor e possa servir aos cearenses que eu já tenho um hábito de consumir toda essa variedade de queijo exposto nas gôndolas do supermercado. Mas o do leite, não é, ou seja, muito do leite que a gente consome nas gôndolas dos supermercados, com outros rótulos, saíram daqui. Saíram daqui. Saíram daqui do Ceará e vão para lá. Às vezes são envasados até aqui mesmo. E o seito pensa que é um... Às vezes o seito compra, ah, esse aqui é de Jaboatão, Pernambuco. Então, quem é um leite do Ceará? Leite do Ceará. Porque eles agregam um valor que a gente está perdendo. E é isso que nós precisamos fazer. Agora, recebeu a terra, tem a escritura da terra, nós vamos ter que trabalhar esse pequeno proprietário para que na sua atividade ele possa melhorar os seus produtos, fazer uma apresentação melhor do seu produto e poder ganhar o comércio todo que o cearense, o consumo que o cearense, a quantidade de consumidores que o cearense e nós cearense... O produtor tem que apresentar alguma prova da propriedade, ele dá-se assim? É só um testemunho? Porque documento ele não tem, né? É, ele dá o testemunho e nós ouvimos os outros testemunhos que são seus vizinhos também, né? E tem um período também que... Claro que existem erros também, cerca de 10% nós depois temos que voltar para corrigir. Às vezes pelo tamanho da área, às vezes porque houve uma omissão de informação e nós voltamos para consertar tudo isso. Ou então eles vêm aqui, olha, meu tamanho não é esse, o tamanho da minha área não é essa, é esse aqui, a gente manda de volta e corrige. Muito bem, mas o importante é que essa conquista é maravilhosa, né? Ela é fabulosa, ela dá um poder de alto estímulo. 80 mil e 500 famílias, 70 mil títulos de propriedade rural. São 250 mil títulos que nós vamos... Nós já estamos dos 186... 182 municípios, né? Porque tem dois que não têm área rural, que é Fortaleza e Eusébio. Eusébio? Eusébio. Maracanau tem área rural. Tem, tem. Ah, é? É. Então... Ah, é Fortaleza e Eusébio não tem. Não tem área rural, né? É quase que uma extensão de... De Fortaleza. De Fortaleza. Do Maracanau ele tem uma área rural, até interessante, que vai para o Maraguá, para aquela região ali. E desses 182 municípios, nós já estamos com aproximadamente 120... Dos 182, 120 já estão levantados e com as malhas todas definidas. Que maravilha. Inclusive, agora nós estamos fazendo, ajudando a fazer o cá. Estamos cedendo a nossa malha para que... Fazer o quê? O cá, que é o cadastro ambiental que toda a propriedade tem que ter agora. Nós estamos cedendo essa malha para sem massa e o governo do Estado está fazendo também o cadastro ambiental, porque cada área dessa tem que ter uma área de preservação. Se você tem 10 hectares, você tem que deixar, digamos, 2 hectares de área preservada. Tem a questão dos rios para as áreas de matas ciliares que têm que ser preservadas. E isso é lei agora e nós temos a obrigação de fazer. Todo produto tem a obrigação de fazer. Agora, no Ceará, de 200 hectares abaixo, o governo está pagando para fazer. A sem massa está fazendo por conta do Estado também. É outro grande trabalho que o governador Camilo está fazendo. Aliás, nessa sexta-feira agora, dia 4 de maio, é isso? Vai acontecer em Bela Cruz... Nós vamos entregar muita restrição. Pronto, vai ser exatamente. O IDACE, a SDA, o governo, vai realizar a maior entrega de títulos de propriedade rural do programa de regularização, na manhã, exatamente desta sexta-feira, 4 de maio, 1.386 agricultores vão receber, em definitivo, a posse da terra. E o evento vai acontecer lá no Centro Convenções, Manoel Severian. Isso é importante, né? Além disso, nós tomamos conta... Bela Cruz fica ali no litoral leste. Litoral, perto de Cruz, perto de Jarequacuara. Jarequacuara. É, Jarequacuara. Além disso, nós gerenciamos e tomamos contas e orientamos 600 assentamentos que tem no Estado de Ceará. É um trabalho também importante. Assentamento é uma reunião de famílias. É uma reunião de famílias em áreas que foram compradas, ou eram áreas públicas que foram feitas acampamentos por parte dos trabalhadores rurais e que se tornaram hoje proprietários. inclusive agora, até o final do ano, dos 197 propriedades que foram compradas por eles, cerca de 130 foram pagas pela oportunidade que teve agora de redução dessas contas de uma lei que o Temer sancionou, que possibilitou que eles quitassem suas terras. Tinha gente que estava devendo 200 mil, pagou com 20 mil. Aí, se você tem 30 famílias dentro daquela comunidade, juntou todo mundo, pagou e hoje são os donos da terra. Donos da terra. Coisa boa. Estou aqui com o superintendente do IDASI, o ex-deputado, foi prefeito de Xerambuí também, três vezes, três vezes deputado, Cirilo Pimenta, que como os ouvintes do Estado de Estado estão percebendo, ele fala com muito orgulho, com muita insegurança desse tema, que é o tema da vida dele, eu me lembro muito bem, deputado, quando o senhor ocupava aqui a tribuna e sempre o senhor vinha ao programa, a gente ainda usava o estúdio antigo, até o senhor foi até para o estúdio, pensava que ele era lá. Ele percebeu que era lá. Aí nós tivemos uma oportunidade de fazer alguns projetos interessantes, como o projeto de inseminação, transferência de embrião lá em Xerambuí, nós melhoramos demais a produtividade do leite lá por vaca, né, e criamos um projeto de melhoria também de ovinhos e caprinos, com inseminação artificial, distribuição de reprodutores nas comunidades para melhorar a qualidade do rebanho, de modo que hoje a economia rural do nosso município e da região do sertão influenciou os outros municípios, você tem milhão, hoje que é um município também pequeno, mas que tem uma produção de leite imensa. Senador Pompeu, aquela Choró, aquela Boa Viagem, foram vendo o que estava se passando em Xerambuí e hoje o sertão central, apesar das secas, é onde se concentra a maior produção de leite que o estado de Ceará. Muito bem. Deputado, fala um pouco, o senhor tocou aí, depois a gente volta para o Idaz, mas o senhor falou aí na chuva, né, quer dizer, nesse período todo de seca, Xerambuí não sofreu tanto por conta do projeto Pingo d'Água, que foi realmente uma inovação. Renato, eu gostaria só de acrescentar mais uma coisa, a barragem secou, a barragem do Xerambuí. Ela estava com três anos secas. Ela faltou a sangrar, né? Não, ela não sangrou, falta 20 centímetros aproximadamente para sangrar. Mas nós, com o projeto Pingo d'Água, nós fizemos poços na área seca, no meio do rio seco, no pé da barragem, que ela se transformou numa barragem subterrânea. Então, nós estávamos tirando dois milhões de litros de barragem, com poços de seis metros, jogando para o sistema para distribuir na cidade, e não faltou água assim na cidade como faltaria se não tivesse utilizado a estratégia. E o senhor tem muita água embaixo, né? Muita água embaixo. Quase todos, quase todos não. Todos os açudes públicos, principalmente os mais antigos, eles têm na sua área aterrada, soterrada, um acúmulo de água que, às vezes, é o mesmo tanto que tem para cima, tem para baixo. Foi o que a gente provou na barragem lá do Xerambuí, tirando essa água lá, e baixa ao curso, bem baixinho. E ela está bem pertinho de sangrar, já. Ela está bem pertinho de sangrar, já. Ela está bem pertinho. Ela está aterrada, ela tem hoje somente uns sete metros de lâmina de água. Isso aí. Mas é importante que a gente saiba hoje que, quando ela seca, ela tem o mesmo tanto de água embaixo do que está em cima. Pronto. Isso, quer dizer, não é mais o problema. Não é mais o problema. Mas, agora, eu acho também que o Ceará tem que inovar um pouco mais no que diz respeito ao acúmulo de água. Primeiro, ele pode colocar comporta em muitos açudes. Por exemplo, uma barragem daquela, se você colocar uma comporta de um metro e meio no seu sangrador, quando chegar ao final da chuva, você pode fechar e ela pode subir um metro e meio sem alterar nada. Um fogareiro, um açude como o açude do Banabuiu, que foi colocado em uma comporta, ele saiu de um bilhão para um bilhão e oitocentos milhões sem alterar o aparelho dele. Então, eu acho que agora o Ceará, ao invés de continuar fazendo açude, porque até chega um ponto que fica prejudicial porque os outros não enchem, está na hora de usar. E outra coisa, eu acho que tem também que tem uma lei que quando chegar a 50% da capacidade do açude, a água tem que ficar para as cidades. E o Ceará não pode plantar, para ser irrigado, culturas de longevidade. Tem que plantar culturas rápidas, como feijão, melão, melancia, porque quando chegar com 50% se avisando, olha, daqui a seis meses nós vamos cortar, ninguém tem prejuízo. Prejuízo grande é essa quantidade de carro-pipa que roda aí pelo sertão todo e que sai muito mais caro do que se indenizasse quem estava irrigando. Nós vamos pagar a quem parou de irrigar, o pequeno produtor, porque vamos ter que deixar a água para a cidade, sai mais barato do que para pagar o carro-pipa. Deputado, o governo general gasta mais de 2 bilhões com o carro-pipa, isso é uma indústria. É uma indústria. Isso é uma indústria. Não é que daria para fazer transposições todos os anos. Loucura, 2 bilhões. Quando eu fui ver essa conta, porque eu estava até conversando com um militar do exército que fazia, aí ele disse, a conta é absurda, isso é um absurdo. Quer dizer, você gasta 2 bilhões do governo para negócio de carro-pipa, isso é indústria, isso não existe. Fora o que o Estado gasta, fora o que os municípios gastam, porque também não é suficiente. Exatamente. Entendeu? Por falta de criatividade de acesso, como o senhor citou aí. Mas lá choveu bem? Choveu, graças a Deus. E continua chovendo. Nós vamos ter um inverno até o fim de junho. Que coisa boa. Se Deus quiser. Que coisa boa. E o pingo d'água é essa inovação que garantiu essa perenidade da produção com foco da água, quer dizer, sem desperdício. Sem desperdício. E aí tem uma vantagem. Com 400, 300, 400 milímetros, eles são reabastecidos, porque eles são raros. São raros. Tudo foi pensado, né? Tudo. Por isso que o senhor ganhou aquele prêmio naquela época, quando o senhor foi prefeito de Chiramubi. Estou aqui com o Cirilo Pimenta, superintendente do Instituto do Desenvolvimento Agrário, o IDAS, que vai estar entregando títulos de regulação fundiária agora nessa sexta-feira, lá em Bela Cruz, serão 1.386 agricultores, serão beneficiários. Esse programa é um programa que tem os olhos e a face do governador Camilo. Ele apoia, ajuda. Ele foi secretário, né? Foi secretário. Foi intensificado, principalmente, quando ele era secretário. E que continuou com o secretário Nelson Martins e que agora ele tem nos dado todo o apoio. Esse ano, só nós queremos entregar de 18 a 20 mil títulos. Nós já entregamos 4 mil e pouco. Temos mais 2 mil e poucos marcados para nos próximos 15 dias. E até o final do ano, eu quero ver se a gente chega de 18 a 20 mil títulos. Tem um período aí que é o período da eleição que não pode mais entregar, né? É, não, poder pode. Eles não podem participar. Ah, o governador que não pode participar. É, não pode participar. Mas eu, como agente do governo, posso continuar. Porque ele é um programa importante. É, ele é um programa que... E é um programa de Estado. É, de Estado. Ele não surgiu só na época da campanha. Ele vem continuando. Nós temos no Ceará, graças a Deus, alguns programas importantes que surgiram em outros governos que deram sequência. O São José é um... O senhor sabe muito bem. Que já está bem no... Sei lá quanto tempo. São José 3, 3, 4, 5, sei lá quanto tempo. Ele é um grande problema. E que é um grande problema. O que interessa é quem criou. O que interessa é que ele faz bem. Faz bem. E virou um projeto de Estado. Começou no governo do Tarso. No governo do Tarso. Continuou. Isso aí é uma coisa que a gente não pode negar. E agora tem que se inovar também. Eu acho que agora o projeto São José deve incluir a questão da energia solar, para que ele possa utilizar a energia solar para impulsionar essa água dos projetos de abastecimento d'água. E na atividade econômica também. Eu acho que é uma coisa, assim, muito importante que a gente tem. E a questão do meio ambiente também. Devia ter uma contrapartida de cada comunidade que recebe o projeto. Ou ter uma área de preservação ou alguma coisa assim para ajudar. Uma coisa que me preocupou, deputado, quando a gente conversa aqui, ver tanta coisa boa acontecendo. Mas recentemente saiu uma pesquisa da PNAGES, de 2015, que mostra que a desigualdade tem aumentado no Ceará. Então a gente precisa focar mais nesse projeto, porque se a gente não diminuir a desigualdade, melhorar a qualidade de vida das pessoas, quer dizer, a gente não vai estar atendendo a... O Estado não vai estar fazendo um trabalho que é realmente a sua missão maior. Qual a missão? É que as pessoas vivam melhor, que diminua a desigualdade, que as pessoas tenham mais renda, para que o Estado sobreviva mais. Porque é um absurdo você sobreviver apenas com programas sociais. Nenhuma economia resiste a isso, né, deputado? Eu sei que o Ceará ainda é um Estado muito pobre, mas a gente precisa... E aí a questão do que o senhor falou aí, é mais foco para a gente diminuir a desigualdade no Estado do Ceará. Não é isso? Deputado Cirilo, além desse programa maravilhoso de desenvolvimento e entrega de títulos, quais são os outros? Esse é o carro-chefe do IDAS? É o carro-chefe do IDAS, mas temos também a questão da reforma agrária, que o IDAS participa... Ah, existe reforma agrária? Existe sim. Agora mesmo nós estamos pagando nove propriedades, o Estado compra a terra, ele compra a terra e passa realmente as pessoas que moram, que estavam sem terra, que através da organização pleitearam que o Estado pudesse fornecer a terra para que eles possam explorar. E agora mesmo, por exemplo, a Uruana, essa fazenda do Jaime Aquino, que é uma fazenda de 10 mil hectares, que é uma fazenda imensa, ela está sendo desapropriada pelo governo federal em parceria com o governo do Estado, onde nós vamos assentar aproximadamente 400 famílias, 400 a 500 famílias, aqui no Triângulo do Quixadá, naquela área de plantação de cajus. Inclusive, hoje mesmo, tem uma missão já do Ministério aqui, nós participei de uma reunião e nós já estamos fazendo a medição de áreas e divisão para que eles possam adquirir, através do crédito fundiário, a posse dessa terra. Cada um vai ser dono do seu pedaço e financiado pelo governo federal. Isso termina daqui para o meio do ano? Termina até o fim do ano, se Deus quiser. O governo desapropriou a parte da terra. Aí essas famílias vão para lá como? O governo vai dar tudo a orientação técnica? Tudo. Aí tem acompanhamento, orientação, as condições para fazer investimento para construir sua casa, a questão da água, tudo isso está sendo trabalhado para que eles possam se explorar bem. Uma infraestrutura. Uma infraestrutura de escolas, de segurança, de saúde. O senhor falou no início aqui, a agricultura familiar, ela realmente hoje é quem coloca a comida na mesa? Isso é verdade. Essa aqui é a grande maioria do que se consome no Ceará, quase tudo. Nós temos poucos grandes produtores no Ceará. Até porque a nossa área de sequeira é muito extensa, chove pouco. Chove pouco. Então, os grandes produtores, a tendência deles é comprar terra do Pará, no Mato Grosso, que tem uma regularidade, tem uma topografia também mais adaptada para a utilização da mecanização. O Ceará, na grande maioria das suas áreas, ela é acidentada e requer um trabalho mais manual do que... E dá mais para a agricultura familiar. É, mais para a agricultura familiar. Temos áreas como Chapadão de Russos, como o Apodi, a região do Apodi, que são manchas que são utilizadas por médios e até alguns grandes proprietários que têm áreas nessa... que foi montada uma infraestrutura pelo Denox e que eles adquiriram para fazer essa utilização. Mas 90% é, realmente, vem do pequeno. O arroz, a farinha, o feijão, o milho, a mandioca, tudo vem da pequena... O coco, tudo vem da pequena atividade, o leite. Esse coco quente, muita gente todo dia toma na praia, vem tudo de lá. Vem tudo de lá. Eu vejo muitos caminhões chegando às vezes na beira-mar e eu olho a placa dos carros que saem da região. A banana, a banana, também vem dos pequenos agricultores familiares. Então, muita coisa é feita e trabalhada e desenvolvida e aprimorada aqui. A EMATER sempre acompanha tudo isso, também é importante. Assistência técnica. Alguns municípios também ajudam os pequenos produtores. De modo que... E hoje também a internet aí, os exemplos, a gente vê com muita facilidade. Tem o CETEC também, o SEBRAE, são instituições que permeiam o conhecimento, que ajudam no desenvolvimento de novas tecnologias, para que elas possam se popularizar e o pequeno ter oportunidade. As escolas técnicas, hoje o Ceará tem aí mais de 100 escolas técnicas, formando técnicas em nível médio, que já tem uma capacidade de absorção de conhecimento mais fácil. Então, tudo isso tem evoluído. Eu acho que, com o tempo, daqui a uns 20 anos, essa situação é realmente... E aí, há de chegar a hora das cooperativas funcionarem realmente. Que Deus o ouça. Estou aqui com o deputado Cílio Pimenta, superintendente do IDAS, Instituto de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, trazendo boas notícias que estão a acontecer, inclusive desse programa maravilhoso que é coordenado pelo IDAS, que entrega o título, é o Programa de Regularização Fundiária. Deputado, quando o senhor era deputado aqui na Assembleia, eu me lembro da preocupação do senhor muitas vezes, a questão da erosão, que inclusive o senador Pompeu, ela tinha problemas porque a queimada, quer dizer, como é que está esse problema da erosão? Ainda é muito grave no Ceará. É grave. O Ceará é um dos estados que tem muitas áreas de desertificação, uma área já bem extensa e que precisa ser reflorestada, precisa ser recomposta. E a preocupação maior são justamente os nossos rios, as matas ciliares que é preciso, porque geralmente são as áreas mais frescas, são as áreas que eu sei... A mata ciliar, para o ouvinte entender, é aquela mata que fica ali... Que protege a base do rio, a beirada do rio, o nome certo é isso. A tala no chão, né? A tala, exatamente. E ela vai sendo a erosão e vai... E vai sendo aterrada, ela vai levando a terra, vai aterrando o rio, por isso é que quando dá as grandes chuvas, geralmente os rios, eles passam as barreiras e invadem algumas comunidades, que anteriormente não invadia, porque o leite do rio era mais fundo. Então, essa tensão que tem que se dar muito maior é o que está acontecendo com o rio São Francisco. Você sabe que o rio São Francisco hoje é um rio raso. As grandes embarcações, em grandes períodos agora, já não andam mais no rio São Francisco. As gaiolas, né? As gaiolas. Porque tanto foi prejudicada as nascentes, como as suas margens também, elas foram destruídas pelo uso do homem de forma indiscriminada, fazendo acontecer o que está acontecendo. Então, é realmente uma coisa que a gente tem que ter muita atenção e tem muita área deserta, mesmo sem ser as nais dos rios, já tem muitas áreas que foram queimadas e que foram mal utilizadas e que precisam ser reflorestadas para que a gente possa recompor a nossa mata e o clima também possa melhorar. Essa questão do aquecimento global, somos nós os mais prejudicados porque nós já temos uma temperatura elevada, tanto que a nossa caatinga sofre mais porque, à medida que vai mudando a temperatura, algumas florações vão deixando de existir, algumas espécies vão sendo eliminadas e, consequentemente, deixando de renascerem e começando a ajudar o processo de desertificação. Então, nós temos que ter mais cuidado com a água, mais cuidado com a terra, mais cuidado com os nossos rios, para que a gente possa ter um clima também mais favorável à situação humana, uma condição de saúde, de boa saúde. Cirilo Pimenta, superintendente do Instituto de Desenvolvimento Agrário e Darcy. Obrigado por ter vindo, boas notícias. É muito bom, eu disse aqui na abertura do programa, deputado, que eu gosto muito de fazer programas assim, dando boas notícias. Claro que, evidentemente, nós somos escravos do noticiário, das pautas. Infelizmente, as notícias... Não são tão boas. Últimas não são tão boas. Exato. Mas eu adoro quando eu recebo convidados como o senhor que vem trazer ótimas notícias, coisas boas que estão acontecendo no Ceará. Eu que agradeço. Matheus, muita saudade. Obrigado. Você é um grande jornalista, um homem inteligente, que conhece o Ceará, sabe da importância dessa casa, o debate político e o público aqui, é um público que tem um conhecimento político maior e tem opiniões interessantes para que, no contexto geral, possa ajudar o Ceará a evoluir cada vez mais. Que bom. Eu sinto muita saudade dos bons debates que o senhor trazia para o plenário da Assembleia Legislativa, mas quem sabe, né? Obrigado. Obrigado, deputado Pimenta. Cirilo Pimenta, superintendente do Instituto de Desenvolvimento Agrário e Darcy, hoje, comigo aqui, convidado por questão de ordem. O programa fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá. O programa fica por aqui. Oi, meu nome é Maria.